E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é Jefferson Joda, trazendo aqui hoje um jogo novo que eu vi Pra versão mobile, celular, que é o novo Digimon Chaos, né? E todo lugar que eu tava olhando na internet tinha sugestão dele de baixar Tava no Face, no Google, aí eu falei, deve ser bom, né? Então eu baixei aqui, vou jogar pela primeira vez e ver se o jogo é realmente bacana, né? A galera que é da minha época aí, que assistia Digimon, que curte, os joguinhos que tem saído do Digimon não é lá essas coisas, né? Vamos ver esse daqui, pra versão mobile, pra celular, tá na Play Store, né? Se você quiser baixar, tipo, não é muito grande Tá baixando aqui os dados adicionais, ele, quando eu baixei tinha 89, não, 40 e pouco MB E agora pra rodar o jogo pediu pra baixar 430.78 MB, tipo, não é tão grande então o jogo, dá pra ver que o gráfico é bem bacana aqui, ó Tá bem feito aqui, ó, já baixou Vamos ver aqui Nunca joguei, tá galera? Primeira vez que eu vou jogar é pra ver se é legal mesmo, eu curtia bastante na minha época assistir Digimon Tá bom? Vamos ver, ah, pedi um login aqui, vou colocar um login Aqui e tal Ok Enter Olha, bacana, hein? Ó, o Agomono, o Loja Gabumono A gente põe uns ovos aqui pra eclodir Olha que da hora, o Angemon aqui, né, ó Qualificação de ranking Angemon, 90, qualificação máxima Aqui mostra 45 O STR O STR que mostra o que ele tem, né Agilidade, ó Concentração O STR Acho que é RPG esse jogo aqui, hein, galera Vamos ver Confirme Vai pra casa e tal Galera, eu não consigo ver a tela inteira aqui Ah, tá aqui, galera, ó Voltar Vou colocar a câmera aí embaixo, tá, galera Que eu creio que não utiliza aqui Vou clicar no TAI Informação Clique na posição do Digimon Tá Caramba, onde eu coloco a câmera Tá pedindo pra mexer E agora, hein, galera Vou ficar mudando a câmera toda hora pra vocês Ó, o Angemon E o Agomon Clickback Back Mensagem Novas mensagens Clique aqui Um novo capítulo da história Desenvolve progresso até 100% E até o final, o boss O último chefão do capítulo Vou abrir a nova área Completa Ok Novas Histórias Angemon Então, evolução Pra evoluir Olha que o Angemon evoluído, né Olha o Angemon Olha o Angemon Crianças Eu não vou ficar traduzindo Senão o vídeo vai ficar muito grande Vamos pro que interessa Vamos jogar pra ver se é da hora, né Energia completa Entra em tática Round tática Tá Energia Ok Skill Certo Vamos ver o que vai fazer aqui Caramba, galera De novo Vou deixar aqui Tá vendo? A câmera tava cobrindo de novo Que saco, hein Qualquer coisa Se for legal Eu vou gravar os próximos aí Sem o meu rosto aparecendo Nossa, isso é da hora, hein Caraca O gráfico é bem Bem top, hein É um RPG Bacana Aqui pra quem curte RPG, galera Nossa, mas foi tão rápido, né Aí foi pro level 2 e tal Cash Receive Aí aqui é o que ganha, ó Quando você termina a fase Voltar Vamos aqui De novo aqui O Rolly Angemon Ah, legal Tem o modo de jogo aqui De você controlar o bonequinho também, ó Direcional Sunomon Aí já vai pro fight Ok Agumon O que é isso aqui? Baby Flamme É o poder dele Aí mostra aqui a porcentagem, ó Do O que causa no oponente, né Demage Né A pronúncia ataque Mais 112 extras de Demage Burning Ainda ficam os turnos Tirando 65% de life Em dois rounds Penetração De 39% Na defesa Aí aqui fala tudo Sobre o ataque Do seu Digimon, ó Ilustração Digital card Pursuit Como eu falei Eu não vou ficar aqui Tentando traduzir Ó Feliz Angemon e tal Vamos pro fight Release Ah, um ataque conjunto, ó Nossa, da hora Ficou tipo Uma pirâmide de fogo Do Agumon, né E pra finalizar Vê o Angemon e toma Olha lá Aí morreu o bonequinho E a gente Continua andando Galera, muito bem feita aqui, hein A cidadezinha Os carros, ó Bacana, hein O gráfico Olha lá As motos lá atrás Nossa, Garurumon Logo de cara Caraca Aqui em cima No canto esquerdo da tela, galera Eu tô vendo aqui, ó Rouds de Mon Survival Uma vitória Fight na fase Defenda o boss da fase Que com certeza é o Garurumon Então aqui Deve ser as missões Que você tem que De completar Na história, né Que a gente tava vendo lá no começo No estágio Estágio 1 Tá aqui, ó No canto esquerdo da tela Duas estrelinhas amarelas Que já foi o que concluiu Então vamos agora Ver se é isso mesmo Garurumon Digimon adulto Tipo besta Olha, é da hora Aqui mostra os poderes Que ele tem, ó Essas quatro quadradinhas Aqui, ó Deve ser bem forte, né Mas vamos lá Tem que enfrentar o cara, né Então vamos pra cima Galera, eu gostei O gráfico é muito bom Olha que bacana Tipo, é ele A primeira forma dele Pequenininho Depois a primeira evolução Ele é um pouquinho maior E a Garurumon, ó Aqui ele tá ensinando ainda, né O começo do jogo Ele vai ficar mandando fazer A gente não tem muita opção De escolha De ataque, né Eles que mandam Nossa, vai evoluir Olha que da hora Metal Greymon, galera Olha que show de bola, hein Top Não, só Greymon Caraca Foi pro saco já Já era Win Mano, muito legal a evolução Gostei, top Ah, era isso mesmo, galera As três estrelinhas, ó Completou O estágio, ó Aumentou O level do Ai, como é o nome desse molequinho Vai ganhar aqui umas pecinhas De quebra-cabeça Que a gente não sabe ainda Pra que que serve Confirmar Ó, foi pro level três Gita a evolução Olha, bacana, hein Aí ele vai ensinando aqui Tem todo um tutorial, galerinha Pra vocês aprenderem aqui, ó A galera que é do meu tempo Como a galerinha de hoje Se curte Digimon, ó Bacana, hein Ah, e aqui mostra, ó Tem uma lista aqui do meu lado Tá vendo, galera Eu Se vocês gostarem Eu fizer mais vídeo Eu vou tirar o meu rosto aqui, né Porque Tá fechando toda a tela, ó Tem um Um menu aqui do lado, ó How Piece Gene Tá mandando pitar aqui, ó Combinação, ó Tsunomon 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 Vamos confirmar Olha, eu não sei o que que aconteceu aqui Eu acho que tinha bastante pecinha do Tsunomon E a gente abriu um Tsunomon É isso mesmo, ó A gente ganhou várias pecinhas É tipo igual do Dos Cavaleiros do Zodíaco, né Você junta várias partes lá E consegue o personagem Então aqui a mesma coisa Tá tendo bastante jogo assim Desse gênero, né Aqui, ó Novo Tsunomon, ó Tsunomon Baby Oh, não Digimon Não sei o que Evolução, ó Já tá colocando pra evoluir Ó Evolve Evoluir Galera, muito show de bola, ó Nossa, da hora Eu curti bastante, hein Gabumon Meu, ficou É muito legal Voltar, ó A gente evoluiu Aí novamente Manda você Clicar aqui Onde vem as mensagens, né Probalho E aqui Fala algum objetivo Que você tem que alcançar Não vou traduzir Voltar Digital Land Ilha Digital, ó Igual no desenho Galera Olha lá Muito top, ó E aqui eu acho que você tem que conseguir As 15 estrelas aqui, ó Do capítulo 1, ó Onde tá a mãozinha aqui, ó Capítulo 1 Powerful balls, eventos, tal Mostra o que que é, ó Vai mostrando tudo aqui Vai ensinando A formação Ah, que bacana aqui, ó Mexer de novo Aí a gente pode adicionar aqui O que a gente ganhou, ó Gabumon Voltar Tem todo o menu aqui, galera Ensinando, ó Muito bacana, ó Fight, lutar Galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá Foi pra mostrar como que era o jogo O gráfico tá muito bom Tá da hora Curti mesmo pra caramba É estilo RPG Que eu curto bastante também, né Final Fantasy E os cavalos do zodíaco Pra versão mobile aqui Pra celular Também é muito show E tá de parabéns o jogo aqui, galera Se vocês curtem aí, ó Podem baixar aí pelo Play Store Muito top, tá Não é grande Não ocupa muito espaço da memória E eu indico Pra quem curte RPG aí Os gráficos tão muito show A evolução do Digimon tá muito top, tá Então, como de costume Vá deixando o seu joinha aqui, galera Pra me ajudar aqui no meu canal Tá trazendo mais vídeos como esse De novos jogos Dicas e truques Desde as versões aí Retro, né Pra galera mais velha como eu aí Curtir o Super Mario O Sonic Eu estou trabalhando Pra começar a fazer um tutorial do Lego Pra galerinha aí que curte o Lego, ok Então, não deixe de se inscrever no canal Peço pro papai e pra mamãe Se você não sabe se inscrever Vou tá trazendo bastante vídeos legais aqui Deixe nos comentários aqui embaixo Aqui, galera Se vocês querem mais vídeos aqui do Digimon Caos, ok Que eu vou estar trazendo pra vocês aqui, ok, galera Deixe seu joinha novamente, tá Pra me ajudar Inscreva-se no canal Até o próximo vídeo Forte abraço e... Tchau Tchau